O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador, doutor José Renato Naline, recebeu o título de cidadão olimpiense e o programa estava lá para registrar. Acompanhe! Eu tenho uma grande responsabilidade, mas eu acho que a alegria e o orgulho são maiores do que a responsabilidade. Porque eu judiquei aqui em Olímpia, quando eu era juiz em Barreto, fui muito feliz, fui muito bem tratado. Foi o período mais feliz da minha vida, eu era jovem, idealista, sonhador e agora eu volto como cidadão. Isso é um afago para o meu velho coração. Quer dizer, foi na década de 70 isso, quer dizer, são três décadas, um pouquinho mais de três décadas de história com a cidade. Quase 40 anos e o bom é que eu nunca perdi contato. Então, os funcionários que sempre foram muito carinhosos, nunca deixaram passar um aniversário, um Natal, sem uma mensagem. Depois eu vi que o filho de um casal se tornou meu colega, depois advogados. Então, eu acompanhei muito a Olímpia com todo carinho nessa trajetória minha que infelizmente está chegando ao fim. Mas eu tenho só boas coisas para lembrar. O senhor falou acompanhou, mas a gente pode colocar isso no presente, porque o senhor também está lutando para trazer o fórum para a Olímpia, né? Sim, eu coloquei em pauta a construção do fórum, pedi para o governador. Esse ano é um ano difícil, é um ano bastante, muita crise. Mas eu trouxe a vara criminal, tenho dado como o juiz diretor avisou, comunicou o Lucas. Todo o equipamento, computadores novos, informatizamos, está toda informatizada com a marca de Olímpia. Então, o que se pode fazer, nós fazemos, com muita alegria. Olha, parabéns. Muito obrigado e um abraço para Rio Preto, eu também sou cidadão de Rio Pretenso. E tenho muitos amigos lá, era um lugar onde também fui muito feliz, no tempo de Fernando Jacó. Hoje tem o Aldemar, que é o meu colega e amigo. Tem muita gente boa lá. Eu já homenageei o desembargador José Renato Nalini. No ano passado, ele que é um homem que atua não só no judiciário, como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas no ano passado, ele veio à Olímpia para instalar a vara criminal. Um grande benefício para a cidade, porque torna mais célebre o serviço no judiciário. O desembargador também tem uma atuação muito efetiva na área da cultura. Ele é um escritor culto, cristão, um homem preocupado com as comunidades, com o cidadão. Então, nós lá da Câmara, entendemos, eu como autor, que era uma homenagem justa colocar o desembargador lá na linha e na galeria dos novos cidadãos olimpienses. Então, obrigada, presidente. Parabéns. Parabéns a todos nós, parabéns a você. Parabéns ao doutor Caia, doutora Isila, que nos recebe nessa noite para essa celebração maravilhosa. E o doutor Lucas Figueiredo Alves da Silva é o diretor do fórum aqui de Olímpia, onde ocorreu essa bonita homenagem ao presidente do tribunal, merecida e justa, doutor? Com certeza, Malu. O presidente, Aline, tem feito um trabalho excelente para a Olímpia. Instalamos uma vara criminal já faz algum tempo e ele que nos auxiliou na instalação, a informatização dos processos, que a partir do ano que vem todos serão digitais, o papel está perdendo o seu lugar. Então, com certeza, essa homenagem é justa para ele. A homenagem foi muito bonita e, para nós, principalmente, foi muito emocionante, porque nós privamos, quando o doutor Naline juridicou aqui na comarca, da intimidade dele, da família dele. Então, para nós, além de acharmos que a homenagem foi justíssima, porque ele é um dos expoentes do magistério, é um desembargador dos mais conceituados, presidente do Tribunal de Justiça, foi maravilhoso. O doutor Naline dignifica, enaltece e enobrece a magistratura do Estado de São Paulo. Nós o conhecemos desde a década de 1976, 75. Assistimos o início da carreira desse grande magistrado, que hoje culminou na posição mais alta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi uma homenagem merecida. E após uma cerimônia linda, super organizada na Câmara de Olímpia, o casal Piton, Aida Piton, recepciona aqui os convidados, juízes, promotores, estudantes de direito, em homenagem ao presidente do Tribunal. Aliás, uma justa homenagem, né? O doutor Naline foi juiz em Olímpia, teve uma presença marcante aqui em Olímpia, e hoje, durante o discurso dele, nós vimos o quão é importante, né, esse tipo de homenagem, que analtece realmente uma personalidade como ele, que tem, além de um currículo exemplar, né, tem um lado humano, né? Foi uma noite bastante concorrida, Isila, diferente em Olímpia, porque ele realmente merece esse título, né? Ah, é uma pessoa, assim, extremamente educada, gentil, carismática, trata as pessoas de uma forma, assim, elegante demais. Pra gente foi um prazer recebê-lo aqui, ele conheceu o parque, tá com a gente hospedado no hotel, então é muito bom ele conhecer o trabalho, né? Eu falo que nós somos de Olímpia, nascemos aqui, ele ainda perguntou, e esse é um projeto de sonho, coisa que, inclusive, ele usou no próprio discurso dele, a respeito do sonho, né? Existe todo um contexto, é um príncipe cristão, filosófico, nessa pessoa, isso é admirável. E, cara, ele esteve aqui na década de 70, ele era da comarca de Barretos e atendia Olímpia, e ele tem, desde então, feito a ponte com as pessoas aqui, mas hoje ele visitou Olímpia, literalmente, foi no parque, visitou o Tuti, e se surpreendeu com o que viu? Literalmente, acho que é uma visita muito importante. Por mais que a imprensa, por mais que a gente divulgue Olímpia como destino, tem um lado que a gente não divulga, que a gente vive, né? Porque é muito importante hoje, principalmente na visão do judiciário, que os juízes, os promotores, na visão do Ministério Público, os delegados, né? Da Polícia Civil, e também a Polícia Militar, tenham essa visão do comando deles, de que eles não estão militando numa cidade de 50 mil habitantes. Eles estão militando num centro turístico, que recebe 2 milhões de pessoas por ano, e que eles precisam de uma atenção especial. É importante falar aqui, porque o pessoal vê vocês no programa quase que todas as semanas, como empresários, como presidentes da Tuti. E a gente nunca fala que vocês são advogados, né? Quer dizer, não é à toa, né? Não, como diz o Caio, meu sangue é O, A, B. Não é? Nós somos, antes de tudo, advogados, né, Caia? Advogados que têm um orgulho muito grande da profissão, que nós temos uma militância ainda, né? Eu no Tribunal de Ética, a Iscila também no Tribunal de Ética, a Iscila na Comissão da Mulher Advogada, que eu acho uma comissão super importante a nível estadual. E a gente vê nesse trabalho, nesse trabalho, uma importância muito grande também. Gente, obrigada. Um beijo grande. Um grande beijo, Malu. Para todo mundo que nos assiste. Legenda Adriana Zanotto